Olá galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos mostrar a diferença entre os brinquedos do Space Jam de 1996 e Space Jam, um novo legado, agora de 2021. Então fica até o final deste vídeo, já deixa teu like pessoal e sem mais enrolação, vamos embora para o vídeo. Você deve se lembrar que em 1996, as lendas conhecidas como Michael Jordan e Pernalonga, criaram o icônico filme de animação, live action com o nome de Space Jam, que seria amado por muitos nos anos vindouros. Com esse lançamento, que rendeu mais de 250 milhões de bilheteria, veio uma série de mercadorias incríveis, incluindo roupas, travesseiros, mochilas e é claro, brinquedos. Bom pessoal, no verdadeiro estilo fast food dos anos 90, alguns dos brinquedos chegaram ao McDonald's, os famosos brindos do McDonald's Feliz. Se você não conseguiu algum daqueles brinquedos naquela época, você está com sorte, pois neste ano o McDonald's Brasil listou a nova coleção. Em homenagem à sequência do Space Jam, Space Jam Novo Legado, o McDonald's trouxe de volta aos brinquedos para o McDonald's Feliz por um tempo limitado. A nova coleção conta com toda a gangue Luna e Tunes, entre eles, Pernalonga, Lola Bunny, Patolino e muito mais. E claro, Lebron James também recebeu a sua versão de brinquedo. Então pessoal, aqui estão os brinquedos da McDonald's Feliz, a campanha Space Jam, que veio pela primeira vez em 1996. Estão aí os brinquedos, e são eles. Está aí o Frajola, junto com o Piu Piu, como sempre, vem os dois juntos. O Mavi, Marciano, muito legal, muito irado, vamos ver se foi irado, eu gostei. A Lola Bunny, eu achei um pouco diferente, simples demais, não gostei muito. Dessa vez veio os monstros, que é o Bang, os vilões no caso. Está aí o Bang, o Pernalonga, o Perninho, o Pernalonga, também achei um nome muito legal. Está aí o Taz, o Demônio da Tazmania, de 1996, muito legal. Está os Nerd Looks, muito top, eu não conhecia, mas eu achei bonito ele, muito insano. E aqui todos eles juntos, se você junta ele, eles andam feito um carrinho, muito legal. E depois de 25 anos, o Space Jam veio novamente para o McDonald's, na McLunch Feliz. E esses brinquedos vieram muito top, melhor do que os primeiros, pessoal. E veio também Lebron James, um dos principais brinquedos. Está aí o Coyote, não podia faltar o Coyote, com esse foguete aí muito insano. Está aí o Piu Piu, junto com o Frajolas, como sempre, eles vêm dois juntos. O Patolino, o atrapalhado Patolino, muito legal, pessoal. Também veio Elfrazino, em cima desta bola, vocês andam em cima desta bola com ele. Também veio o Hortelino, nesta coleção de brinquedos, viu, o Hortelino. Não poderia faltar também o Taz, o Demônio da Tasmania. O Taz está aí, muito legal. O Papalégua, um dos melhores que eu achei bonito, gostei, foi o Papalégua. Muito legal. E está aí o Pernalonga, muito top. Olha a pose do boneco, padrão. Muito legal, bem top mesmo, pessoal. Por último, veio aí a Lola Bunny, que não poderia também faltar. A Lola Bunny e veio muito insano. Melhor do que a outra, viu. Mil vezes melhor do que a outra. E aqui estão todos os dez brinquedos da McLaren Feliz. Muito top, Space, já um novo legado. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Gostaram de relembrar a primeira versão dos brinquedos Space Jam? E também de ver a comparação entre um e outro? Olha, ficou realmente incrível, né? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião, que queremos muito saber. Queremos também te lembrar que temos vídeo na descrição. E se você ainda não viu, dá uma passadinha lá, pois está muito top, pessoal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora, pois toda semana a gente traz muitas novidades pra vocês. E pra quem não nos conhece, eu sou o Henrique. E eu sou a Débora. E esse é o HD Curiosidade. Um forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri